Começa agora com o que tens, pois o que tens é tudo aquilo que precisas. Este pode muito bem ser o início de uma viagem onde todos são bem-vindos. E quem o diz é o convidado de hoje da Juice Academy, Mário Caetano. Mário, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, alegria, como costumamos dizer. Obrigado por estares aqui na Juice Academy. Obrigado pelo convite. Ok. Existem muitos tipos de coach e o Mário é um life coach, correto? O que é que faz um life coach? Como é que as pessoas que estão a ver ou a conhecer o Mário pela primeira vez, como é que se escreve o Mário e o que é que é um life coach? Um life coach. Um life coach pode ser muita coisa, mas eu... O que eu gosto mesmo de fazer, aquilo que me entusiasma, é acordar as pessoas. Então, eu... Mas vais lá às duas da manhã e acordas em casa? Eu faço melhor do que isso. Eu faço melhor do que isso, que é... Eu gosto de plantar sementes. Quando uma semente se planta, é das coisas mais poderosas no ser humano. Porquê? Porque pode começar a germinar a qualquer hora do dia. Então pode germinar às duas, às três, às quatro da manhã. Não interessa. Eu gosto de colocar as sementes enquanto life coach para acordar as pessoas a qualquer hora. Então, o Mário é um agricultor. Eu sou um agricultor. Jorge, tu consegues ler as pessoas e leste-me bem. Eu sou um agricultor de almas. Eu adoro plantar sementes, adoro regá-las e adoro depois deixar que a natureza se encarregue de florescer, das pessoas depois florescerem, crescerem, darem os seus frutos, recolherem os seus frutos e usufruírem disso. E eu que pouco de eu conheço a agricultura, nem todas as sementes dão fruto, mas todas têm que ser regadas e não é só semeá-las. Temos que dar seguimento e temos que cuidá-las. Precisam de sol, precisam de água, precisam de energia. Então, isso é o que depois o Mário faz. Não é só semear, mas depois temos que cuidá-las. É necessário alimentar, não é? É necessário nutrir qualquer coisa para crescer, é necessário nutrição. Então, nutrição em termos de saúde, nutrição em termos de carinho, nutrição em termos de amor, nutrição em termos de objetivos, nutrição em termos de alavancagem de pontos, chave para a semente poder germinar. E na experiência que o Mário tem tido ao longo destes anos, o que é que as pessoas mais estão carentes? Daquilo que as faz felizes. As pessoas andam atrás daquilo que as faz felizes. Mas o que é que é isso? O que é que faz as pessoas felizes? E com este acelerador chamado tecnologia, a tecnologia veio acelerar uma série de situações, através, por exemplo, das redes sociais, em que mostram-nos todos os dias o que é que é felicidade. E o que eu tenho reparado é a felicidade, hoje em dia, nas redes sociais, é igual à perfeição. E isso é uma mentira, Jorge. Eu acredito que isso é uma mentira. As pessoas seguem a perfeição da vida dos outros que mostram essa perfeição. E isso é uma ilusão. Então, quando eles veem que a vida deles não é como aquelas pessoas que eles seguem, sentem-se deprimidos, é isso? Ou sentem-se infelizes? Infelizes, tristes, à procura do que lhes falta. E isto acontece connosco ou em algum momento de vida ou pode ser um estado contínuo. Depende muito do nosso nível de consciência sobre aquilo que nos faz feliz. Então, eu ajudo as pessoas a descobrirem, a ganharem clareza sobre o seu caminho, o caminho que as fazem felizes, o caminho que as preenche e que as realiza. E eu acordo as pessoas para isso. Ótimo. Eu acho engraçado o fundador da Starbucks uma vez perguntaram-lhe você tem formação para ter as pessoas empregadas todos com um sorriso na cara, super felizes, super entusiasmados quando estão a atender os clientes dele? E ele disse não, nós não fazemos formação. Então, qual é o segredo? Contratamos pessoas que já são felizes. Porque o sorriso já vem naturalmente, não é? Então, basicamente, as pessoas quando vão ter contigo têm consciência dos problemas que têm? Por norma, não. Têm uma grande vontade de desbloquearem alguma coisa. Ou seja, existe alguma coisa que as impede de avançarem, que lhes retira a coragem, que... As pessoas normalmente vivem num mundo de confusão e querem uma coisa, ganhar clareza. Ganhar clareza sobre aquilo que podem fazer, sobre aquilo que as faz feliz. Na verdade. Eu costumo dizer que ter clareza é ter poder. Porquê? Porque quando nós temos clareza, nós temos dentro de nós uma visão para onde é que nós queremos ir. E essa visão, quando está clara, ela impulsiona-nos. Nós não nos temos que motivar. Nós somos puxados por essa visão. Ter clareza é ter poder. Então, sempre sou curioso, como é que começou tudo isto? Como é que o Mário ganhou essa clareza para estar nesta situação? O que é que estava a fazer anteriormente? E qual foi o clique, ou o dia, ou o mês, ou a situação que disse? Espera lá. Ok? Eu aqui tenho que mudar a minha situação e vou embargar por esta profissão. Olha, eu... Eu durante... Eu digo isso, só para interromper-te um momento, como disse, fala de clareza. Uma das coisas que eu vejo muito na juventude e nas pessoas que passam pelo nosso grupo é que não há clareza, não sabem o que é que querem. Como é que o Mário encontrou essa clareza? Sim. Essa clareza veio da insatisfação, que é uma das primeiras quatro fases da mudança. Quando nós ganhamos consciência da nossa insatisfação, nós começamos a mexer-nos ou a esconder-nos. E eu, durante dez anos em que trabalhei numa multinacional de fitness e em 2006 tirei a certificação em live coaching, tornei-me um coach e isso acordou em mim uma série de possibilidades, ou seja, começou a tornar mais claro aquilo que estava escuro, aquilo que estava escondido dentro de mim. Ou seja, foi plantada uma semente dentro de mim. E quando isso acontece, como eu te disse há pouco, nós ganhamos vontade de alcançar algo, por vezes não sabemos o que é, mas de buscar algo. Então eu, em 2007, decidi despedir-me. Tomei uma decisão, decidi despedir-me. Era diretor regional de uma multinacional em Portugal. Decidi despedir-me. Tinha uma filha. Quando eu tomei essa decisão, a minha companheira estava grávida de sete meses e no mês em que ela teve a nossa filha, a nossa segunda filha, uns dias depois eu entreguei a minha carta de admissão. Então, eu decidi ir à procura do meu caminho, de um caminho que me realizava. Atenção, mas eu ganhava muito bem, eu viajava duas ou três vezes por ano de férias para fora, com a minha família, mas, sabes, existia algo que me faltava. Eu sentia que tinha nascido para algo maior e não sabia bem o quê. Então, eu costumo brincar com isto nas formações e nas palestras de pescador que eu ouvi uma voz dentro de mim. Costumo até dizer que é a voz do barbudo. Não foi a tua, mas podia ser. Ouvia a voz do barbudo e a voz que eu senti dentro de mim e ouvi foi ou avanças agora ou já não avanças. Então, mas quando tomou essa decisão de avançar e fechar a porta, eu costumo dizer há dois medos. As pessoas têm dois medos. Têm medo de não conseguir aquilo que propõem e têm medo de deixar aquilo que já têm. Como é que o Mário fecha essa porta? Porque eu sei que há muitas pessoas que estão a ouvir esta situação e isto acontece todos os dias em todos os lugares. Eu não estou satisfeito, não gosto daquilo que eu faço, é todos os dias, é uma tortura, mas como é que eu vou sobreviver no desconhecido amanhã? Quando fechou essa porta, aquele salário deixou de existir. Exatamente. O mês seguinte, se calhar não havia salário. Ou havia. Ou havia poupanças. Eu economizei uma série de dinheiro em que investi. Investi em três startups. Ou seja, e ao investir em três startups, no dia 1 de janeiro de 2008, eu era um empreendedor na verdadeira acessão da palavra. E a vida foi tão inteligente, tão inteligente e tão bondosa que sete meses depois me deu uma falência. Então, levou-me a fechar duas das três empresas. Porquê? Porque faliram, por má escolhas, má gestão, etc, etc. E a par disto, eu costumo dizer que eu tinha um acelerador muito grande dentro de mim, que era a minha segunda filha que tinha acabado de nascer. Ela tinha nascido com uma catarata congénita. E eu lembro-me perfeitamente de estar no banco do hospital, do hospital de São José, a pensar, como é que eu cheguei até aqui? Como é que... E agora? O que é que eu vou fazer? Então é giro olhar para trás e perceber que existem pontos que marcam a nossa vida e o que marca a nossa vida não são os acontecimentos, acredito eu. A escolha que nós fazemos face aos acontecimentos. É. E a partir desse momento esse estado de falência ele acelerou, claramente, e eu acabei por fechar a terceira empresa e passei basicamente três a quatro anos muito desafiantes em que inclusive estava em frente no supermercado, nas prateleiras do supermercado e não tinha dinheiro para comprar de comida para as minhas filhas. E isso foi um grande wake-up call. A vida foi tão, tão generosa que ela retirou-me tudo e deu-me uma coisa brutal. Uma enorme dívida. Foi aquilo que a vida me deu. E quando a vida nos dá algo tão bom como uma enorme dívida nós podemos aplicar uma coisa a que eu chamo TBC. Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. Meste. Sai da zona de conforto. Sai. Sai já. Deixa de mais reflexões, deixa de imaginações e faz o que vieste cá a fazer. Porque as nossas pessoas que nos estão a ver e etc, muitas das pessoas é como é que eu vou viver? Como é que eu vou comprar comida para a família? Como é que vai ser o stress lá dentro de casa? E todas as pessoas que se assentaram nessa cadeira ou todas as pessoas que eu conheço de algum tipo de sucesso tiveram que ultrapassar o que eu chamo entre a espada e a parede. E temos que decidir, não é? E temos que ir em frente. E eu acho que isso superando essa situação vamos ganhando pequenas batalhas que nos ajudam a ganhar a guerra de onde chegamos ao momento a felicidade ok, agora já cá estou e começa a entrar a parte económica porque a gente começa a dar fruto não é? A semente começa, já é grande não é? Já sobreviveu dá fruta todos os dias e começamos a sobreviver mas as pessoas têm medo de passar por esse deserto é isso que faz um life coach ajuda a tomar essas decisões ajuda a acompanhar esse estado emocional é isso que o Mário faz agora tendo passado por essa situação as pessoas veem em si um exemplo e dizer ok, se o Mário fez e chegou à felicidade e passou pelo deserto eu também posso passar é isso que faz um life coach? Jorge, tu tocaste aqui num ponto que é espetacular que é a melhor forma de influenciar alguém é através do nosso exemplo é através do nosso exemplo e eu conto muito a minha história porque ela é 100% verdadeira para ajudar as pessoas que ou ainda não estão ou estão nessa situação a acreditar em que é possível qualquer coisa é possível desde que nós nos consigamos comprometer e portanto eu enquanto life coach mais focado em ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida o seu caminho eu ajudo as pessoas a queimarem etapas para não não terem que estar 3 ou 4 anos como eu estive à espera que algo acontecesse ou seja as pessoas não têm que passar por um caminho penoso de sofrimento não têm que o fazer elas podem queimar determinadas etapas que são muito importantes se nós tivermos a humildade de aprender de aprender eu assim que eu cheguei eu vi que tu tens em cima da tua secretária uma série de DVDs ou DVDs ou áudios porquê? porque existe eu vi eu vejo isso através desse exemplo que eu tu tens o compromisso em aprender com quem com quem conhece o processo passou por esse processo conhece o sistema e agora o que é que o que é que vamos fazer vamos implementar vamos queimar etapas para não deixar as pessoas vaguearem por um mundo desconhecido então eu acredito que todos nós podemos ser life coach desde que tenhamos esta humildade de aprender com quem com quem está em sintonia connosco e com quem também teve a possibilidade de passar por um caminho que nós agora podemos passar e alcançar aquilo que nós queremos alcançar isto acontece em qualquer área da vida qualquer desde a área financeira à saúde às ultramaratonas houve um momento na minha vida em que eu decidi claramente entrar num caminho de superação porque estava a ser desafiante a minha terceira filha tinha nascido e 15 dias depois da minha terceira filha ter nascido eu decidi fazer a minha primeira ultramaratona em montanha 60 km 60 km sem preparação e decidi fazê-lo com quem com as pessoas certas com quem estava comprometido isto é muito importante nós conseguimos unir-nos a pessoas ou que já fizeram ou que têm o mesmo nível de compromisso em fazer aquele caminho que nós queremos fazer e aí nós nós ganhamos força motivação inspiração compromisso nós comprometemos a fazer algo muito maior então eu gosto muito do desporto e a gente usa grandes histórias do desporto o que me estás a dizer basicamente então eu se quer ser um atleta da elite posso ir para o ginásio todos os dias ler alguns livros ajudar-me nessa situação e passar por o deserto com algumas dificuldades ou então contratar um coach ou ir para uma equipa de onde eles me dizem especificamente os exercícios que eu tenho que fazer para a modalidade que eu estou a treinar e provavelmente não será tão sacrificante do que eu estar a fazer as coisas sozinha claro não é tão sacrificante e é um acelerador e mais produtivo e acelerador é um acelerador é isso mesmo é um acelerador porque quando eu tenho uma situação pronto difícil de alguma situação pois contrato um advogado não vou eu tentar ler livros da advogacia para ver como é que eu posso resolver se me dói alguma parte do corpo ou não estou bem vou a um médico como é óbvio ou quero contabilidade vou a um contabilista e hoje em dia cada vez mais as pessoas também têm que perceber que os coaches podem nos ajudar a passar por situações que são expertos nessa área certo a área da especialização é muito importante porque eu não vou contratar um canalizador se eu quero fazer uma refeição brilhante para a minha família ou não vou tentar eu arranjar os canos não é? não fica bem não é? é o desenrasca não é? é a cultura do desenrasca e eu acredito eu acreditei nisso durante muito tempo a minha família movia-se dessa forma até eu perceber que existiam formas mais rápidas mais felizes mais produtivas em que eu me conseguia preencher e realizar muito mais rapidamente não é? e o Mário tem um coach? eu tenho vários coaches ok eu tenho vários coaches na área das finanças ok na área da espiritualidade na área da saúde não é? então eu busco eu busco aprender e o meu grande desafio é existe tanta coisa para aprender que a minha vida não vai ser suficiente para eu conseguir aprender tudo aquilo que eu quero então o tempo torna-se muito importante o fator tempo que é o nível de escolhas a partir do momento em que nós ganhamos consciência de que estamos cá com um propósito claro o nível de escolhas elas tornam-se muito mais conscientes e muito mais analíticas e muito mais assertivas que é com quem é que nós não queremos passar tempo o que é que nós não queremos fazer o que é que nós deixamos ir e agora o que é que eu escolho fazer o que é que eu escolho aprender porque porque o ato de aprender é um acelerador imenso sem dúvida nós aqui no nosso negócio precisamos de dois ingredientes importantes força de vontade para trabalhar e força de vontade para aprender com esses dois ingredientes eu acho que tudo na vida se pode conseguir mas depois há o fator família há o fator amigos é pá tu mas tu nunca tiveste um negócio tu nunca vendeste e se tu não vendes não ganhas dinheiro mas quem é essa empresa que vai consignar mercadoria e então como é que a gente Mário como é que tu dirias por exemplo dizes que temos que rodear das pessoas certas mas as pessoas certas que a quem a gente tem rodeado toda a sua vida é os nossos pais é o nosso irmão eu por exemplo quando tinha 19 anos eu tomei uma decisão de dizer ó pai olha não vou para a universidade vou me dedicar à parte comercial dizem que se eu aprender vendas e formar equipe eu vou ter o meu próprio negócio mas tu lavaram-te o cérebro ninguém faz isso na vida quer dizer é o meu pai com quem eu tenho o maior respeito me está a dizer que não os meus amigos diziam mas tu estás maluco tu alguma vez vendeste alguma coisa na tua vida como é que as pessoas a gente costuma dizer a gente temos hábitos alguns são bons outros não são bons mas são hábitos se eu for para casa todos os dias ia sentar-me à frente da televisão com batata frita é um hábito sim não é para chegar a casa pôr os ténis e ir correr tem que mudar o meu hábito certo como é que se ensinam estes hábitos como é que se faz com que essa pessoa saia do sofá e diga oh mãe eu acredito em ti obrigado mas você nunca ganhou 5 mil euros por mês como é que me pode ensinar a mim a estar nessa situação isso excelente como é que tomamos essa decisão sem desrespeitar as nossas famílias e os amigos não é? eu passei eu passei por isso eu passei muito por isso porque o meu contexto familiar foi muito conturbado eu estive afastado do meu pai durante 14 anos porque existiram momentos de grande agressividade cresci muito a ouvir as suas limitações e lamentações vitimizações sempre guerras pelo dinheiro então eu nasci a acreditar que ter dinheiro era mal até a vida me entregar aquela falência aquela prenda aquela benção então eu percebi quando estava mesmo falido que eu tinha uma impressão digital danosa tinha uma impressão digital financeira muito danosa e nós podemos fazer uma coisa que é culpabilizar culpabilizar não foram os meus pais foram a minha família e foi e então eu aprendi um termo em 2007 com um gigante que tu conheces também o Tony Robbins eu aprendi um termo em 2007 mesmo antes de me tornar empreendedor mas que ficou até hoje e é um mantra meu que é love your family choose your peer group ama a tua família escolhe o teu grupo de influência são fatores completamente distintos eu contei isto do meu pai porque tanto o meu pai como a minha mãe eles estão divorciados eles não sabem na verdade o que é que eu faço não sabem o que é que eu faço hoje em dia não têm essa consciência e eu julguei-os durante muito tempo em vez de os amar e quando nós conseguimos perdoar e substituir a culpa pelo amor nós deixamos de cobrar às pessoas que mais amamos por não nos compreenderem por até por vezes por virem fazer nós queremos que eles venham fazer aquilo que nós estamos a fazer vem desenvolver vem aprender vem porque tu também és capaz e isto é uma enorme injustiça que é tentar trazer para o barco pessoas que não estão com esse nível de consciência e depois vamos cobrá-las porque eles não nos acompanham entende? eles não nos acompanham essa parte eu não tenho problema eu tenho problema é que quando nos desaconselham de fazer algo certo não é? se eu eu vejo pronto se alguém vem dizer ao seu pai quer ser médico e o pai diz é pá ótimo estuda filho vou-te apoiar seja o que for necessário ó pai eu vou ser life coach eu vou ser vendedor youtuber eu vou ser youtuber quer ser futebolista futebolista até apoiam quer ser futebolista ok eu vou ser o pai um filho famoso até acompanham e é engraçado que eu uso esse exemplo muitas vezes e eu levei os meus filhos ao futebol não porque eu queria que eles fossem futebolistas mas queria que fossem desportistas e tivessem esse amor pelo desporto o desenvolvimento o trabalho físico mas havia pais ali e não a ser coach da bancada treinador da bancada para os filhos e etc mas depois vejo esses mesmos pais a dizer filho vais fazer o que? certo estás muito louco isso não vai dar em nada e enquanto futebolistas quantos é que chegam à primeira divisão certo e quantos é que realmente ganham a vida porque a vida do futebolista é dois, três anos certo eu acredito eu acredito que esta diferença mais uma vez esta diferença entre tomar a decisão de eu seguir os meus sonhos ou eu seguir os sonhos dos meus pais ele reside mesmo na chave amor amor ou seja nós não seguimos os nossos sonhos para não desiludirmos os nossos pais para não perdermos o seu amor então confundimos o que é amor com cobrança isso não é amor isso é cobrança e quando nós conseguimos identificar o que é amor e resgatar o que é amor nós deixamos agora de fazer com os nossos pais aquilo que eles tentam de fazer connosco porque eles pensam que nos estão a amar ao fazerem essa cobrança eles confundiram amor com cobrança eles querem o nosso amor eles querem eles querem que nós sejamos felizes que nós tenhamos sucesso etc etc mas este ponto esta variável chave muda o jogo todo Jorge que é não adorei conseguir entrar dentro do amor e descodificar isto e isto consegue-se com este processo de wake-up com este processo de desenvolvimento pessoal e amor não é cobrança amor é amor amor é união amor é seguimos o nosso caminho não é e eu tenho três filhas e tu também tens filhos não é tens três filhas tenho três filhas uau eu sei que tu tens três filhos não é três filhos dois rapazes e uma menina dois rapazes e uma menina eu tenho três filhas e elas e elas a mais velha tem 15 anos ela tem um ela desde muito nova sempre desenhou sempre desenhou em todo lado ela toca música de forma autodidata ela senta-se no piano toca viola então ela tem notas tem notas para seguir o que ela quiser mas a minha pergunta para ela foi o que é que tu adoras fazer? porque eu já sabia pela observação se nós enquanto pais não interferirmos que é aquilo que um life coach deve fazer não interferir fazer perguntas e observar a resposta das pessoas nós conseguimos perceber o caminho do entusiasmo o caminho do entusiasmo quando é feito dentro de um determinado sistema é o caminho da realização e do preenchimento consequentemente da felicidade é para isso que nós cá vimos para usufruirmos da vida e eu perguntei-lhe e ela disse não eu quero ser artista e o que é que é ser artista? papá eu quero um dia fazer parte da equipa do Circo do Soleil fazer o quê? eu o quê? eu vejo-me andar nos panos e nas liras boa filha então e agora o que é que é o que é que é seguir? não sei papá ok então o que é que é qual é o próximo percurso aqui em Portugal? e ela disse-me eu me estrelho e ela disse-me é para aquilo que eu quero ir então ela foi aceita no chapitô e ela podia entrar para o que ela quisesse entendes? mas espera lá as pessoas confundem muito eu vou seguir um caminho que me dá dinheiro ou eu vou seguir um caminho do entusiasmo quebrar as crenças de ser artista é ser um pé rapado e eu não acredito nisso independentemente do caminho não acredito tenho provas e ajudei milhares de pessoas a consegui-lo atenção que é quando tu segues o caminho que te entusiasma com um sistema próprio tu aplicas e agora a consequência do entusiasmo é a abundância a financeira também exato a financeira também a abundância financeira é o resultado do caminho do entusiasmo feito de forma persistente e focada não essa essa pequena semente que tu gostas de semear e se for bem semeada e regada e cuidada ela amanhã vai dar mais fruta que a gente possa vir a comer não é? sim e agora podemos agarrar essa fruta e distribuí-la exato e distribuí-la e dessa fruta vai nascer mais sementes e mais sementes então chega uma abundância que a gente não consegue a vida é esta a vida não é acerca de escassez Jorge não é é tudo o contrário do que aquilo que nos dizem e que aprendemos a vida é acerca da abundância nós falamos muito aqui o propósito de vida no nosso negócio ok? o que é um propósito de vida? o propósito de vida o propósito de vida é é conseguirmos fazer algo que nos faça feliz eu ajudo as pessoas a descobrirem o seu propósito de vida o que é que é o propósito? o propósito é a parte alavancadora de nós próprios eu costumo dizer que é a parte invisível eu acredito que nós nascemos com algo codificado dentro de nós com um propósito codificado e que viemos cá para cumprir uma agenda a agenda da nossa alma não é? tu estiveste na palestra assististe à palestra eu descodifiquei a alma autenticidade ligar as pessoas certas materialização e autodesenvolvimento sim 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 ou seja no fundo é uma foi um sistema que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a pegarem neste tema tão abstrato tão conceptual chamado propósito de vida o que é que é propósito de vida? as pessoas pensam que o propósito de vida é algo revelado uma vez por por Deus não é? e o propósito de vida é algo que ele em que nós podemos começar a ter consciência dele desde muito novos e que temos que lidar com os filtros da família dos amigos dos professores das empresas da sociedade para para que nós consigamos acordar em nós as várias coisas que nos trazem felicidade o propósito de vida não é uma coisa é uma sucessão de coisas que quando acordadas elas ajudam-nos para já a ganhar entusiasmo e depois a seguir a servirmos as pessoas ok? eu concordo contigo mas há por exemplo fala-se agora muito dos milénios os milénios querem experiências querem propósito de vida querem seguir as suas paixões querem seguir aquilo que eles fazer aquilo que eles gostam de fazer e dar entusiasmo e dar pica que eu estou totalmente de acordo mas em qualquer coisa que a gente faça que a gente gosta há um elemento super importante que chama-se o trabalho e a dedicação e a disciplina e ter um plano direito eu sei se quiser perder peso eu vou ter que fazer 3 ou 4 dias de exercício todas as semanas ah eu gostaria de perder peso eu gostaria de ter essa experiência mas não estou disposto a ir para o ginásio todos os dias não estou disposto a levantar-me cedo não é? como é que a gente eu quero ser veterinário está bem mas vou ter que estudar 4 ou 5 anos não é? e há esta mentalidade nesta juventude que eu sinto hoje em dia não é? ok? que todos queremos fazer o que a gente gosta mas fazer o Ronaldo por exemplo é um exemplo que eu gosto de usar do Christian Ronaldo Michael Jordan grandes esportistas eles adoram o que fazem e todos nós gostaríamos de fazer o que eles fazem mas estaríamos dispostos de ter a disciplina que eles têm de alimentação da meditação de treinar 2 ou 3 vezes por dia e quando eu digo treinar não é disso físico é ver vídeos é alimentação aprender essa força de vontade como é que a gente resolve essa situação porque hoje em dia a juventude é eu quero fazer o que gosto e eu gosto das experiências mas nessas experiências dá trabalho não podemos ignorar se eu perguntar ao Mário quantas horas dedica a desenvolver a sua situação se calhar é a maior parte do seu dia quando não está à frente de pessoas está a preparar para estar à frente dessas pessoas se calhar cada hora de palestra que você dá tem que ter 3 horas de preparação ou 4 não sei digo eu penso não é? e então para a gente fazer aquilo que ele gosta temos que fazer aquela parte de trás como é que nos colocamos essa de sair o bunda da cadeia? tirar o bunda da cadeia olha eu desenvolvi um método constituído por 3 grandes pilares 1 é a realização o pilar 1 é a realização ou seja na realização eu ajudo as pessoas a descobrirem a mensagem que trazem ao mundo qual é o seu propósito qual é a grande mensagem que trazem ao mundo tu referiste o caso do Cristiano Ronaldo o que é que realiza o Cristiano Ronaldo? é é esta mensagem qual é a mensagem que ele traz? superação a mensagem da superação é possível superar qualquer obstáculo ok? ele utiliza é um veículo chamado futebol que o ajuda a passar a mensagem mas ele está sempre a passar a mensagem nas entrevistas que ele dá na na já faz parte do ADN dele ponto ele vive 24 horas tal como faz parte do nosso ADN porque todos nós trazemos esta mensagem uma mensagem dentro de nós Nelson Mandela qual era a mensagem que ele trazia? liberdade ok? então todos nós trazemos essa uma mensagem que quando é tornada consciente espera lá eu agora posso aplicá-la como é que eu aplico? o segundo pilar que são as forças o que é que são as forças? são os talentos com que nós nascemos nós nascemos com determinados talentos com determinadas forças determinação arte escrita etc existem determinadas forças com que nós nascemos e o terceiro o terceiro pilar que é o pilar em que tu estavas a falar compromisso o compromisso agora é necessário uma coisa que é sistematizar trabalhar comprometermos mas as pessoas normalmente falam muito em compromisso ante e passam por cima destas duas destes dois pilares sem estarem conscientes que são a realização a sua mensagem ok? e as suas forças os seus talentos quando a minha mensagem e os meus talentos estão claros dentro de mim eu agora aumento os meus níveis de compromisso ok? e por norma e vou ganhando confiança tudo 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 por norma o que se pede é compromisso às pessoas e passa-se por cima destes dois pilares-chave que eu tenho identificado e com as quais eu trabalho com as pessoas que é a mensagem e as forças e as pessoas tornam-se imparáveis quando isto está consciente e aí tem a força de vontade para fazer o trabalho qualquer 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 não é? como é óbvio eu vou dar um exemplo meu por exemplo eu estou focado em acordar às quatro e meia da manhã para criar um novo hábito para quê? como eu te disse há pouco para aproveitar o meu dia de uma forma muito mais produtiva mas eu já tive esse objetivo qual é o importante acordar às quatro e meia ou ir para a cama mais cedo? para acordares às quatro e meia tens que ir para a cama mais cedo isso aqui é a dificuldade eu tenho problema acordar-se às quatro e meia eu tenho problema e ir para a cama mais cedo como é que se resolve isso? mas mais resolve-se com compromisso porque se o propósito for grandioso para nós conseguirmos acordar às quatro e meia e focarmos-nos naquilo que nós queremos qual é o propósito de acordar às quatro e meia? só porque alguém disse isso não é motivador é o trabalho que desenvolves às quatro e meia então a que horas é que vais para a cama? eu neste momento vou para a cama para volta das onze meia-noite dormes muito pouco mas eu ainda não instalei o hábito das quatro e meia eu estou a instalar eu ainda não instalei o hábito das quatro e meia entendes? e o hábito demora 64 dias a instalar e a que horas é que achas tens que ir para a cama para poder ter esse hábito concretizado? a ciência diz-nos que nós precisamos de para o nosso sistema se regenerar nós precisamos de sete horas e meia cinco ciclos de sono cada ciclo tem noventa minutos porquê? porque o sistema límbico que se acreditava que não que não que não chegava ao nosso cérebro para haver regeneração a ciência provou-nos há poucos anos atrás que nós estamos a regenerar por completo o nosso corpo durante o período de sono ou seja o que é que acontece? são necessárias segundo a ciência segundo os estudos científicos sete horas e meia para que o nosso corpo se regenere nove horas da noite e para a gente estar a dormir às nove horas temos que ir para a cama oito e meia oito e quarenta e cinco oito e meia porque quando temos um propósito eu pelo menos sinto isso quando a gente está focado naquilo que a gente quer e sabemos temos um propósito certo para dormir é fácil porque estamos tranquilos demos o todo que a gente tinha para mas é necessário mexerem muito é necessário mexerem muito família é necessário reorganizar uma agenda completa eu acredito que eu não vou eu não vou conseguir fazê-lo em sete horas e meia porque o meu sistema está programado durante anos para dormir seis horas ok seis horas portanto eu em seis horas regenero-me agora isto é um hábito com esta idade com o tempo também isso vai mudando não é? é um hábito é um hábito que é necessário instalar e experimentar e para mudar para criar esse hábito temos que ir para a cama mais cedo é desfazer do que a gente faz das nove até às onze não é? temos ali duas horas horas que a gente espera lá tem que abandonar estas duas horas para conseguir aquela e é isso que pronto temos que fazer na vida para muitas vezes não estamos dispostos a abandonar uma situação para ter outra sim, sim, sim mas olha eu estou um pouquinho confuso contigo ok quero que tu me expliques porque a minha primeira língua foi o português mas depois tive muitos anos no inglês ok e eu vi uma tradução tua lá na na última na última evento lá de momentos que dizias WTF ou WTF é traduzido que coisa maravilhosa é agora no meu inglês isso não é tradução quer explicar um pouco acho que passou por cima de muita gente eu costumo brincar com a audiência com esta com esta tradução que eu próprio criei no meu dicionário todos nós criamos dicionário este é o meu dicionário o dicionário do caitanês então WTF é isso que coisa maravilhosa é esta porquê? porque é que eu faço isto? eu faço isto para brincar com as pessoas para trazer humor à situação mas para ajudar as pessoas a verem uma coisa que é as coisas têm apenas o significado que nós lhe atribuímos até que ponto é que uma coisa que nós instituímos como sendo ageneirenta ela pode ser divertida e quando eu mudo o shift quando eu consigo alterar o significado de uma pequena coisa a perceção eu começo a alterar o significado de grandes coisas grandes coisas como um despedimento grandes coisas como uma traição grandes coisas como a perda de uma casa grandes coisas como a morte de um ente querido então nós começamos a deixar de ficar reféns daquilo que nos acontece para começarmos a escolher sentir aquilo que nós queremos faça aquilo que nos acontece este é o grande poder é o poder da escolha eu gosto muito também da área da comédia e a comédia é isso a gente está à espera de uma coisa e depois vem outra não é? sim eles criam uma área diga uma coisa as vendas são importantes nas empresas? não não são importantes são determinantes determinantes porquê? porque 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 as vendas é o resultado de um ato de fé é o valor criado não é? ponto ponto do valor adicionado a venda é só o resultado final do valor adicionado àquela pessoa ou àquela audiência durante x tempo então antigamente existia aqui um paradigma que é as empresas adicionam valor uma vez e agora fazem a venda e o modelo mudou por completo mudou por completo acredito eu é isso que eu vejo e é isso que eu faço e é isso que eu ensino que é para se gerar uma venda é necessário valor mais valor mais valor mais valor agregar mais valor mais valor sete a oito vezes valor para a venda acontecer porquê? porque o público está muito mais educado porque o público consegue percepcionar melhor o valor então as empresas elas ou se focam em adicionar valor como atitude diária não é como estratégia estás a ver Jorge? é como atitude eu enquanto empresa quem é que eu sou? qual é o meu propósito? o meu propósito é o lucro ou o meu propósito é criar impacto é fazer a diferença? porque se o meu propósito é o lucro eu vou fazer uma hard sell não é? eu vou tentar vender de forma árdua e isto pode funcionar no curto prazo mas no médio e longo prazo não vai funcionar e tu sabes isso muito bem verdade? totalmente agora se eu estou focado em servir o que é que é servir? é transformar a vida daquela pessoa criar um benefício para aquela pessoa ponto um conjunto de benefícios adicionar valor adicionar valor adicionar valor adicionar valor criar um raging fans um conjunto de fãs daquela marca não é? e isto é demora tempo a construir e as pessoas hoje em dia não têm muito tempo não têm muito tempo as pessoas querem um resultado imediato mais uma vez isto acontece porque por causa deste acelerador chamado tecnologia e de nos mostrarem todos os dias através das redes sociais que espera aí tu podes obter agora já aquilo que tu nunca tiveste basta investires isto Jorge é mentira é uma mentira pegada é a mesma coisa que dizer tu consegues perder 20 quilos em duas semanas é mentira é mentira ainda bem que já estava a ficar preocupado como é que se consegue isso? então nós precisamos de trazer verdade às pessoas nós precisamos de trazer humildade nós precisamos de trazer valor falar honestamente falar olhos nos olhos ok? e entregar valor de forma contínua de forma comprometida muito bem e líder liderança a pessoa nasce com ela ou pode ser desenvolvida? pode ser desenvolvida eu acredito muito muito nisso pode ser desenvolvida qualquer coisa eu acredito mesmo nisto qualquer coisa nesta vida pode ser aprendida qualquer coisa e nós estamos rodeados de pessoas que nos dizem isso há um há um há um tipo chamado Tim Ferriss não sei se já ouvi isto falar o Tim Ferriss ele é um um louco não é? porque é um louco no bom sentido porque ele é um experimentador ele experimenta tudo para quê? para perceber se funciona não é? e ele é um caso em que qualquer coisa na vida pode ser aprendida desde alimentação finanças relacionamentos a sexo a espiritualidade não interessa claro então a liderança ela pode ser aprendida não é? qual é o teu próximo desafio? como é que te vês os próximos aninhos? qual é o grande desafio aqui do Mário? em termos eu tenho vários desafios eu movo-me por desafios não é? eu provoco a minha vida diariamente mas um dos meus grandes desafios que eu tenho uma das grandes coisas que eu quero alcançar é percorrer o mundo com um evento chamado Wake Up que eu já o faço em Portugal e quero percorrer o mundo para ajudar a acordar as pessoas de uma forma divertida comprometida realizada e preenchida não é? mas só depois de eles dormirem sete horas e meia não, não, não necessariamente atenção atenção isso é só uma verdade da ciência não quer que se converta na tua verdade eu sei estamos a acordar as pessoas não é? que atividade ou hábito ou rotina tens e que adoras fazer mas achas que é um absurdo? é pá essa é uma excelente pergunta mas olha eu posso dizer porque a minha companheira e as minhas filhas no início riam-se muito que é a primeira coisa que eu faço ao acordar é meter-me no verão debaixo de um chuveiro com água fria ou no inverno dentro de um barril que eu tenho no quintal cá fora não brincas quando diz Wake Up isso é mesmo para acordar é é é é um hábito é um hábito como é que eu ia dizer muito bom e estúpido simultaneamente mas que tem um propósito muito claro que é conecta-me de uma forma brutal e religa o meu cérebro afastando de todo e qualquer pensamento e estando naquele momento fala-se muito em Mindfulness entre 3 a 5 minutos e tens uma máquina de gelo em casa? tenho uma arca tenho uma arca na garagem tenho uma arca na garagem ok isso é importante eu já pensei nisso mas a operacionalidade tenho uma arca na garagem e há quanto tempo é que fazes isso? eu faço isto há 9 meses e sentes uma diferença determinante? determinante determinante eu todos os anos eu constipava-me uma vez por ano não é? e portanto mais uma vez a crença de que andar ao frio é perigoso mais uma vez para mim deixou de ser verdade ou seja aquilo regenera o meu sistema e a ciência prova isto uma vez mais então eu corro na montanha só com calções com os ténis entram que nu no inverno eu subo montanhas só em calções montanhas com gelo também dentro de normas de segurança também então tens de publicar isso no teu facebook porque haverá muitas pessoas que gostariam de ir contigo a subir essa montanha ok eu não faço isso mas faço algo similar eu todas as manhãs faço uma natação inverno ou verão e obviamente do inverno a água fica mais fria e o meu dia corre bastante diferente bastante diferente até pessoas dizem que gostam de ir para o Mediterrâneo para águas quentes mas eu adoro as nossas águas em Portugal que são fresquinhas e boas e faz com que a adrenalina esteja sempre a bombar e isso já tu também fazes isso não é? tu também trazes mas não é gelo não é gelo sim 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 mas acorda acorda ao teu corpo acorda acorda mete a adrenalina a funcionar te esticas tudo é como o meu cão assim que se levanta de manhã faz logo os tiramentos não é? é é automático e é por natureza é automático e as pessoas não fazem isso não é? é verdade é verdade eu tenho quatro cães e eu vejo isso que tipo de cães? tenho dois pastores tenho um pastor alemão e uma pastor belga e tenho e tenho dois burboel que são que é um mastim sul-africano esse não conheço eu tenho dois belgas e dois pastores alemães ok que é espetacular é com eles que eu corro na montanha portanto são cães para que fazem 40, 50 quilómetros comigo ui sei mais eles até fazem mais do que isso na boa à vontade então o que gostas de fazer nos teus tempos livres é levar os cães até à montanha adoro conectar-me com a natureza adoro eles também vão sem roupa eles vão eles vão sem roupa vão com um pelo que é mais do que suficiente que é mais do que suficiente sim sim adoro fazer isso tempos livres então é estar solitário ir respirar ar fresco e estar com os teus pensamentos eu gosto sim sim essa é uma forma a natureza ajuda muito é terapêutico para mim ajuda muito a acelerar e a limpar determinados determinadas coisas em mim mas adoro aprender ou seja eu todos os dias invisto um tempo a ver ou ler ou ver cursos online ou a escrever então a aprender sempre 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 diariamente fazes meditação? faço meditação meditação com com respiração com uma respiração muito ativa sim e é um tipo de respiração que baixa o pH do corpo como tu sabes nós o nosso pH tem tendência para ser ácido e é isso que acelera o processo de 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 oxidação de envelhecimento acelera o nosso envelhecimento portanto a respiração feita de uma determinada forma ela torna o nosso pH do corpo mais alcalino então baixa vai baixando o pH isto é muito giro é muito giro de constatar e então falando da tua leitura que livro tens algum livro isto é uma pergunta do Tim Ferriss que gostas de oferecer ou que é o teu favorito ou que fez-te um clique ao longo destes anos e aquele livro para mim foi o Pense e Faça-se Rico li isso quando tinha 20 anos do Napoleon Hill do Napoleon Hill todos os anos o leio em janeiro para pronto a minha cabeça está em diferentes lugares e foi um livro que pronto deu-me um clique naquilo que eu estava a fazer e me ajudou no meu propósito tens algum livro assim ou algum livro que gostas sem ser os teus claro sim sim eu tenho ou até pode ser os teus eu tenho vários livros que recomendo dependendo da pessoa e da situação mas para ti houve um livro que te o último grande livro que me que me abanou de uma forma brutal chama-se A Cabana de Paul Young é um livro incrível e traz o aspecto espiritual para um momento muito crítico da vida de uma família que é a morte de uma criança e aquilo leva-nos a alterar por completo o significado que nós damos à morte que nós damos à espiritualidade que nós damos inclusive à religiosidade então esta pessoa inclusive ele é muito perseguido por pessoas fanaticamente religiosas porque ele desmistifica a espiritualidade de uma forma muito prática é um livro que eu adoro tenho tenho outros um livro A Filosofia de um Yogi do Yogananda é um livro incrível lido todos os anos pelo Steve Jobs e é um livro brutal escrito por um Yogananda um 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 indiano que já faleceu há bastantes anos e e pronto existem vários 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 livros que que eu adoro mas que eu ofereço mediante a pessoa mediante o que a pessoa me está a pedir vamos à máquina do tempo e temos o Mário com 18 anos o que é que dirias a ele sabendo o que sabes hoje porque há muitas pessoas com 18 anos que estão-nos a ouvir ou 20 ou 30 ou 50 não é mas que ainda não dirias alguma coisa para fazer alguma coisa diferente sabendo o que sabes hoje sim diria o seguinte faz já apenas aquilo que te entusiasma e aprende já todos os dias com pessoas que já fizeram esse caminho ou seja segue aquilo que te entusiasma e aprende com essas pessoas se eu pudesse voltar atrás não é no tempo era uma coisa que eu faria claramente embora o meu wake up call tivesse sido 3 anos mais tarde com 21 mas mas o wake up call em termos de aprendizagem só surgiu muitos anos mais tarde ou seja eu só me tornei humilde muitos anos mais tarde porque nós falamos muito em humildade eu acho que a grande humildade está em nós aprendermos com pessoas que sabem muito mais do que nós pedimos-lhe ajuda e nesse momento nós aceleramos o nosso processo de clareza da nossa vida eu lembro de uma frase que tu disseste na Momentos ok que eu escrevi aqui estamos de onde estamos porque chegamos nos ombros de alguém sim eu acho que essa frase tocou-me a mim e é verdade muitas pessoas acham que para ser bons tem que fazer as coisas sozinhos e não há ninguém esteja em algum lugar significativo que não tiveram alguém à volta deles que os ajudou a lá chegar e as pessoas acham que tem que fazer tudo sozinhos não é verdade juntas vamos mais longe não é? está tudo descoberto está tudo inventado temos é que seguir aquele caminho e eu toco nesse ponto também para focar o ponto da gratidão Jorge, está a ver? que é nós conseguimos sentir-nos gratos todos os dias que é eu não tive o mínimo esforço para construir um carro eu não sei como é que isso faz eu não sei como é que um carro funciona mas eu posso agradecer fazer 50 km todos os dias e não ter tido o esforço para tal eu posso agradecer alguém ter construído uma estrada e ter inventado o alcatrão eu posso agradecer alguém ter criado a tecnologia porque me permite conectar-me estando em Portugal com uma pessoa nos Estados Unidos outra em Singapura outra em Angola então nós temos esta capacidade de estarmos agradecermos por estarmos onde estamos porque viemos chegamos até aqui porque estivemos nos ombros de alguém conhecidos e desconhecidos sem dúvida sem dúvida sem dúvida acredito muito nisso e o Mario com 80 anos como é que vê o Mario com 80 anos a barba continua do mesmo tamanho ela vai crescer olha eu com 80 anos eu vejo-me num sítio num local chamado Sacred Garden que é um resultado é um processo de cocriação a capacidade que nós podemos aprender a criar resultados como foi uma coisa que eu aprendi há uns anos atrás como é que a nossa mente funciona eu vejo-me no Sacred Garden que é um local imenso com muitos hectares com a minha companheira é um local onde nós privilegiamos a natureza e levamos lá pessoas de todo o mundo para conseguirem fazer este wake-up call e vejo-me a continuar a fazê-lo de forma ativa entusiasta a fazer as minhas corridas nas montanhas a ter cavalos para conseguir conectar-me com as minhas filhas e com os meus netos e a percorrer o mundo mas é isto este é um dos grandes resultados que eu todos os dias vivo dentro eu a minha companheira e as minhas crianças porque nós cocriamos em conjunto a criação deste local não só isso conhecendo o Mário do pouco que eu o conheço estou a visualizar milhares de árvores ou seja sementes que foram semeadas ao longo destes 30 anos que vamos surgir daqui quando tiveres 80 ou 40 e essas árvores são pessoas felizes verdade ou não? sim 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 floresta de pessoas felizes que foram semeadas essa semente e foi cuidada e hoje é uma floresta brutal de pessoas felizes estou a visualizar isso do Mário sim sim eu acredito que não só eu mas tu também ah claro tu já semeaste também eu vou lá estar contigo tu também tu também um bocadinho mais velho tu também porque se nós conseguirmos fazer isto todos porque nós temos este nós nascemos com este dom de semear se conseguimos fazer isto o mundo é demasiado abundante para nós andarmos a competir por algo que não sabemos então é é é capacidade de nós anos mais tarde conseguimos ter a consciência e sentirmos isso dentro do nosso corpo epá que vale a pena estar vivo é tão bom estar vivo porque eu fiz a diferença na vida destas pessoas muito bem e e então e se tivesse de escrever um cartaz ou uma palavra o que é que qual é que seria essa palavra ou cartaz e onde é que o colocarias encontra o teu caminho isto era aquilo que sim sim encontra o teu caminho e onde é que vais colocar eu colocaria isto na 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 página na página na página do facebook na página do facebook ótimo sim porquê porque é a forma mais rápida de chegar a milhões de pessoas mas é engraçado dizer isso que a gente hoje quando estamos a viajar pelo pelo país ou seja qualquer país que for os outdoors estão todos anúncia aqui anúncia aqui já não estão a investir nos outdoors e estão a investir no facebook então então tu acertaste na moça porque é que eu tenho de comprar uma audiência que não é minha quando eu posso canalizar todo o meu tempo o meu dinheiro e a minha energia os três grandes recursos para a audiência certa para as pessoas certas para as pessoas a quem a minha mensagem faz sentido e ressoa essa é a minha audiência que bom olha aqui na Juice Academy as nossas siglas em Juice que é de onde eu comecei em inglês é Join Us in Creating Enthusiasm ou Entrepreneurs em português juntos unidos iremos criar entusiasmo ou empresários sim e nosso mercado também em Espanha juntos unidos iremos criar entrepreneurs funciona para os três e estamos super sintonizados com a tua mensagem do entusiasmo de seguir a nossa paixão e crescer estou super grato de estares aqui connosco grato grato eu pelo teu convite muito obrigado onde é que as pessoas podem ir nesse retiro contigo no wake up onde é que eles podem saber mais onde é que podem ver o Mário ir às empresas deles ou pessoalmente etc porque eu acho que haverá muitas pessoas que estão a precisar de alguém ou que estão a pensar ou têm os mesmos pensamentos que o Mário teve mas precisam de alguém que os acompanhar que lhes regue com aquela água daquela semente que andas a semear sim basta ir em mariocaetano.net www.mariocaetano.net lá tem toda a informação mariocaetano.pt no facebook mariocaetano.pt instagram linkedin enfim hoje em dia estamos todos desconectados mas a informação está toda em mariocaetano.net sobre tudo aquilo que eu faço o Mário teve a gentileza de me trazer dois livros inspira-te e abre sim abre dar tudo all in como se diz no bloco sim sim dar tudo dar tudo o dar é um acrónimo que eu criei que é tecido avanço e resolvo então quando nós estamos realmente comprometidos nós tomamos a decisão a seguir avançamos e resolvemos não deixamos pontas soltas aquelas que nos tiram energia então resolvemos aquilo que há para resolver com aquela pessoa naquele momento e seguimos em frente como eu costumo dizer caro PDM não deixe pontas soltas muito obrigado obrigado um abraço obrigado e aí e aí e aí e aí E aí